Fala milionária, fala milionário. Bem-vindos ao podcast Viagem com Milhas. E o nosso tema de hoje é 5 motivos por que viajar com crianças é essencial. Eu sou o André, especialista em milhas, e aqui você aprende com a gente como você multiplicar em 25 vezes menos de 1 hora por semana as suas milhas, além do cartão de crédito, pra você poder viajar sem pagar passagem pra onde você quiser usando os gastos que você já tem aí no seu dia a dia. Eu sou a Ana, especialista em viagem com crianças, e aqui eu ajudo você a planejar e organizar melhor a sua viagem. Vamos lá, então! Bora! Então, vamos lá! 5 motivos, 5 razões por que é essencial viajar com seus filhos. E a primeira delas é bem egoísta. É você. A razão é você. Por que é essencial? Porque você precisa estar bem. Sabe aquela máxima lá do avião? Coloque primeiro as máscaras de oxigênio em você antes de ajudar a pessoa que está ao seu lado. E é isso aí. Se você, que provavelmente era como a gente, já viajava muito antes de ter filhos, provavelmente você não tem ou não teve nunca a intenção de parar de viajar. E quando as crianças chegam, muita gente vem dizer que, ah, vai ser muito complicado. A gente ouvia muito, né? Agora vocês vão ter que parar de viajar, vocês vão ter que se aquietar, não tem como viajar mais como vocês viajavam antes, né? Sim, aí as pessoas falam, ah, vai tirar da rotina. Ah, a criança não vai lembrar nada. Ah, e muitos mais. Ah, é muita tralha. É o tal do mimimi. É, e daí você fica paralisada. Será que eu vou ter que parar mesmo? Será que eles têm razão? Será que eu não vou conseguir mais me divertir? E tem muita gente que acaba achando que isso é verdade e começa a viajar. Ah, vamos viajar só. Ou só depois que tiverem dois, ou só depois que tiverem três. Ou então também acabam decidindo viajar só o casal e deixam as crianças com os avós, né? Muito triste isso, porque o nosso motivo número dois, quer dizer, nem falamos direito ainda do motivo número um, mas o motivo número um é que você merece viajar, você precisa viajar, você não pode abrir mão. A gente quando vira mão e... Mãe. A gente quando vira mãe e pai, A gente quando vira mãe e pai, a gente abre mão de tanta coisa. É dormir em horários esquisitos, é comer menos, é se preocupar mais. É comer comida fria. É tomar banho em cinco minutos. Acordar na madrugada. A tua rotina... Nossa, tá difícil hoje. A tua rotina... A tua... Ficou regida. A tua rotina... A tua rotina de pai e mãe já muda tanto que você merece, pelo menos nas férias, ter o que você mais gostava de fazer, que é viajar. E ter um break nessa rotina também, né? Sim, sem dúvida. E aí o segundo motivo vai entrar os pequenos. Então você deve viajar com eles por você, primeiro, pra você estar bem. E o segundo motivo são eles. Porque a gente já sabe que as crianças aprendem muito mais fora da escola do que na escola. Ah, mas o meu filho nem vai pra escola ainda. Ele é um bebezinho. E você acha que ele não está aprendendo? Essa é a fase que eles mais aprendem. Eles são uma esponjinha, né? Eles estão vendo, observando tudo que está acontecendo. E estão internalizando. Por mais que você não veja o que está acontecendo, que ele não demonstre tanto assim, ele está aprendendo. Ele está aprendendo muito nessa fase. Eles aprendem demais, né? E aí tem a fase que as crianças já estão na escola, né? Que é uma coisa assim, o aprendizado deles lá é muito do que a gente chama de aprendizado 2D. É duas dimensões. A professora lá no quadro, blá, 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 blá. Tipo a professora do Snoop. E... É o 2D porque está no livro. Então. Porque está só no livro. É uma foto no livro. Eles não têm como interagir com aquilo. Eles aprendem, tipo, porque tem que aprender. Né? Não é uma maneira divertida, gostosa. E eles nem retém tanto aquele conhecimento quanto quando eles estão experienciando toda aquela matéria. Então, vamos dar uns exemplos, né? Que aconteceram em casa. O Alex estava aprendendo sobre esses tipos de rocha. E a gente estava viajando e estava na Tailândia. E, de repente, na Tailândia tem aquelas rochas gigantescas, maravilhosas, no meio do mar. E eu virei para ele e eu estava sabendo já que ele estava aprendendo sobre isso. Falei, Alex, qual que é essa rocha aqui? Aí ele olhou. E daí ele sabia responder. Uma rocha sentimentada. Porque o mar bate. E daí ele vai moldando. Enfim. Ele me explicou. A gente discutiu. E aí ele viu aquela pedra. E estava gigante na frente dele. E ele pegou. E quando ele sentiu as arinhas caíam da rocha, sentiu o cheiro. Foi com cinco sentidos. Ele viu, ele ouviu o barulho delas. Ele sentiu o cheiro. Só não andeu. E, por exemplo, uma outra vez que a gente estava na praia. Daí estava com a Alicia e estava explicando para ela sobre erosão. Ela queria entender o que era erosão, o que estava aprendendo. E aí a gente foi lá e montou um buraco. Foi fazendo aquela piscininha, cavando na praia. E aí veio o mar e começou a trazer a onda. E começa a dissolver a areia. E aí estão as paredes que você cavou. E começa a cair a areia. Então aí a gente foi explicando para ela. Eu fui explicando para ela que isso é erosão. Só que quando no mar ali vai um monte de areia não está dura, não está junta. Como acontece com as rochas por muito tempo. Mas ela conseguiu ver que aquilo vai dissolvendo de uma maneira mais rápida. E isso acontece com as rochas, com a chuva, com o vento, ao longo do tempo. Mas ela conseguiu ver na prática como é que aquilo funcionava. Fuso horário, quando eles mudam de fuso no avião. Então assim, se a gente ficar aqui contando para vocês, tem inúmeras. E assim, eles começam, em alguns casos também, eles começam a entender a necessidade de algumas coisas. Como por exemplo, a gente queria as crianças bilingües. Então a gente começou aqui em casa a falar inglês com eles. A TV era em inglês, tudo isso. Então, só que assim, chegou uma época que o Alex não queria. Ele via que ninguém mais falava em inglês em volta da gente. Aqui era só a gente. Ele falou, não quero mais falar inglês com vocês. Ai, que chato. Começava a responder tudo em português e tal. Ficou com bloqueios. Tipo, não estava afim. E aí a gente viajou para a Jamaica. E lá, ele começou a observar. Ele tinha dois anos. Ia fazer dois anos. Dois anos, uma semana depois, quando a gente foi para o Urbano. Ele começou a observar. Viu que as pessoas falavam inglês ali. E que se ele falasse português, as pessoas não iam entender. E de repente, ele estava conversando com as pessoas no hotel em inglês. E ele percebeu a necessidade. A partir dali, ele nunca mais reclamou de falar inglês. Hoje, ele fala inglês melhor que a gente. Muito fluente, sem... Assento. Sem sotaque. Sem sotaque, né? Por quê? Porque ele entendeu a necessidade. Não é assim ficar obrigando. Ah, agora você vai para a aula de inglês. Porque você tem que aprender. Porque no futuro, você vai precisar disso para ter um emprego bom. Porque blá, blá, blá. Não. Ele viu na prática. Ele nunca mais reclamou disso. E aconteceu com a Liz também, com o espanhol. A gente foi para Punta Cana. E ela já estava lá. Olá, que tal? E já queria aprender algumas palavras para falar como eles falavam. Porque ela achou tão legal aquela língua. Para ela, a sonoridade do espanhol era tão bonita. Então, a gente vai nessa onda, né? E é um pouco daquilo que a gente falou até em outro podcast. Até na matemática. Que a gente não percebe que a matemática pode estar dentro da viagem. Mas ela está no momento que você faz o câmbio. No momento que você dá um dinheirinho para eles comprarem as lembrancinhas que eles vão trazer para casa. Eles vão meio que aprender a educação financeira ali. Isso, a gente vai falar no próximo ponto ali. Dos motivos. Mas todas as matérias que eles encontram na escola, quando você está em viagem, você pode trabalhar. E não necessariamente o que eles estavam estudando naquele momento. Pode ser alguma coisa que já foi, alguma coisa que vai vir. Mas se você vê uma oportunidade ali de ensinamento, por que não buscar aquilo, né? E claro que você não precisa fazer da viagem uma coisa chata, né? Não. Mas, por exemplo, várias cidades que a gente vai no mundo tem um museu da ciência. Que são extremamente legais. São museus que você pode interagir, tocar, mexer, fazer experimentos. A gente já foi em vários. Foi em Barcelona. Foi em Miami. Foi em Johannesburgo. Jódezburgo. Vários. Cada um tem coisas diferentes, né? Pra você aprender. Geralmente tem uma parte especial do país, né? Da história do país. Ou do relevo, do clima, de tudo. Sobre as que... Onde você está. Tamba. A gente foi no muito legal. E ali eles fazem em Dallas também. Na Nova Zelândia, né? Também. Então, vários assim. Que daí eles começam a fazer experimentos. Eles começam a ver. Daí, por mais que eles ainda não tenham aprendido aquilo na escola. Depois, quando for ver. Nossa, lembra que eu fiz aquele experimento. Que eu puxava, não sei o que. Uma coisa de física. Que ele aprendeu de uma maneira divertida. Ou, ah, o coração. O corpo humano. Que eles viram. Por exemplo, a gente estava no museu. De Miami. Não. No Fort Wilder Dale. Que, ah, não sei quanta... Tipo, pra queimar os calorias de uma pizza. Você tinha que pedalar não sei quanto. Então, assim. Eles vão aprendendo de uma maneira legal. Divertida. De uma maneira lúdica, né? Então, o aprendizado fica bem mais gostoso. E eles trazem isso pra dentro de sala de aula. Porque no momento que a professora fala. Eu lembro exatamente do Alex. Numa aula que a professora foi falar algo do Texas. E ele levantou a mãozinha toda. E falou assim. Professora, eu já fui pro Texas. Eu já vi isso lá. Eu não lembro exatamente o que que era. Mas era uma paisagem específica. Que ele já conhecia. Então, ele estava... Uau! Já vi ao vivo. Então, isso é muito legal. Mas antes do próximo motivo. Eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube. Já deixar o seu like. Seguir a gente também no Instagram. Porque lá a gente te dá dicas todos os dias, né? De viagem com crianças, viagem com milhas. Muita coisa bacana. E também... Tem um pouquinho dos stories, né? Que a gente mostra um pouquinho das coisas que estão rolando. No dia a dia. Que lá é mais fácil de você acompanhar. E tem um podcast no Spotify também, né? Se você ainda não segue a gente lá. Mais fácil de escutar. Né? Enquanto tá caminhando. Enquanto tá levando as crianças pra escola. Lavando louça. Fazendo qualquer tipo de atividade que você não pode ficar com o computador. Ou com o celular na mão. Então, compartilha também com mais gente. Pra que mais gente possa aprender a viajar sem pagar passagem. E levando a sua família, né? Levando seus filhos, as crianças. Pra curtir esse mundão. Que isso é muito importante. E tem o Travel Box. Estamos na TV. Se você não viu Asas a Bordo ainda na TV. É um pouco diferente do que a gente faz aqui. Lá a gente não dá dicas. A gente mostra essas aventuras. Exatamente isso que a gente tá contando. Pra vocês se inspirarem a irem pra destinos diferentes. E conhecerem outras culturas. A gente mostra esses museus que a gente foi. A gente mostra os aprendizados que a gente tem na viagem. O que as crianças estão curtindo, né? Nesse momento a nossa segunda temporada tá sendo inteira na Flórida. Mas vai ter uma temporada aí muito legal que vai ser no Brasil. É isso aí. Então acompanha lá o Travel Box Brasil. Que tem nas principais operadoras. É isso aí. E vamos lá. Terceiro motivo. É um dos meus favoritos. Vou te contar. Que são o aprendizado dos valores. Valores é um negócio que nenhuma escola ensina. Nenhuma, mas eu sei que não. É, elas ensinam. Mas elas ensinam. De uma outra maneira, né? Na verdade, é um aprendizado que não tá bem na sala de aula. Mas que é essencial. Ele não é uma obrigação da escola de ensinar. E eu acho que ele, combinado talvez com o aprendizado da escola, é muito mais eficiente. A família, a escola tem essa função de ensinar valores para as crianças. Mas eu não vou deixar isso na mão de um professor ou na mão de uma instituição de ensino. Eu prefiro eu mesma ensinar para os meus filhos algo que é essencial hoje em dia no mundo. Se você não tem seus valores bem estabelecidos e você não sabe no que você acredita, você fica suscetível à opinião dos outros, a ir atrás de uma galera que às vezes não tá bem certinha no caminho correto. Enfim, valores. Durante a viagem a gente fala muito sobre trabalho em equipe, quando todo mundo consegue, cada um faz alguma coisinha, cada um tem a sua maletinha para levar. Então vamos dar um exemplo de trabalho em equipe. Por exemplo, desde pequenininha, a gente sempre pediu, claro, não quando eles saíram que estavam no colo. Eram bebês, né? Bebês, mas quando eles já começaram a andar e tal, cada um tem a sua mochilinha. E a mochila foi crescendo ao longo do tempo junto com eles, né? Sim, ela era pequenininha. Era bem pequenininha assim, mas cada um tinha que cuidar da sua mochila, cada um tinha que, a gente pedia para eles fazerem a mochila. Separarem os brinquedos que eles queriam levar, as coisas de lanchinho que eles queriam colocar. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente tá trabalhando o trabalho em equipe, a gente tá trabalhando também a independência, de você não ficar esperando a sua mãe e o seu pai fazer tudo por você. E a responsabilidade também, né? De cuidar das suas coisas. Então, no voo, cada um pega, aí eu pegava a mochila, aí eu pegava a mochila dela, daí o Alex Alice, cada um pegava a sua mochilinha pequena. Hoje eles já pegam a mochilona e já levam mais coisa. E já aconteceu, por exemplo, de deixar a coisa para trás. E eles, estavam eles responsáveis pelo que ficou para trás. E sim, choraram. Eu lembro exatamente da Alice, ela tinha um bichinho de estimação, que era um bicho, sei lá, parecia um ETzinho. Ele não era ursinho, não era um coelho, era um negócio estranho lá. Mas ela adorava ele. E ela perdeu num hotel, numa viagem, que ela esqueceu ele e a gente na correria, eu também não vi, o André também não viu. E claro que chorou e teve toda uma comoção, porque o bichinho ficou para trás, esquecido. Não acharam o bichinho no hotel, depois a gente ligou perguntando. Mas ela aprendeu, a duras pelas ali, que você tem que cuidar das suas coisas. E principalmente aquelas que mais são importantes para você, né? E aí vai, isso começa com respeito, desculpa, começa com responsabilidade, trabalho em equipe. Vai ao respeito a outras culturas e outros jeitos de pessoas pensarem ou fazerem exatamente o que a gente faz, só que de uma maneira diferente. Não é que o fulano está certo, o ciclano está errado. A gente, pelo nosso caminho aí, já visitou diversas religiões, países com religiões diferentes, né? Fomos a países muçulmanos, fomos a países cristãos, fomos para países budistas, países que seguem o judaísmo. Enfim, e eles viram um pouquinho de cada uma e como que cada um pensa ou se relaciona com relação ao Criador. E está tudo certo, e não tem a religião boa, ou a religião essa é ruim, essa é boa, essa aqui é esquisita, essa é aquilo. Eles perceberam que cada um tem seu jeito de conversar com Deus e levar isso, as suas respostas, suas perguntas e respostas, né? De uma maneira diferente. Que não tem certo e errado. Cada um tem a sua maneira e está tudo bem. Eles aprenderam e viram que é normal. São pessoas comuns, pessoas normais, como a gente, que acreditam em coisas diferentes, né? Então a gente foi num tempo budista, a gente foi no Muro das Lamentações em Israel, a gente foi na Mesquita em Abu Dhabi. A gente teve uma cerimônia de bênção nas Ilhas Maurício, que do hinduísmo eles fizeram uma bênção, colocaram o pontinho aqui, a gotinha, né? É, então a gente, tipo, e aí eles começam a entender e ver que são pessoas normais, pessoas iguais a eles, mas que têm culturas diferentes. Inclusive viram crianças nos templos ali, rezando também. E assim, saindo um pouquinho do lado da religião, que é claro que isso é o mais comum, mas digamos, vendo o diferente sendo flexível na alimentação, né? A gente chegou em países que eles comiam coisas que a gente não come, né? Seja inseto ou seja, digamos... Não que a gente tenha o coragem experimentar. Não fez eles experimentarem. Algumas coisas a gente sempre fala que, ah, se você está à vontade e quer provar para ver que gosto tem, ok, é tua decisão, né? A gente sempre pede para eles provarem, né? A gente fala assim, ó, prova... Não, na verdade, isso é isso que a gente não. A gente deixa eles à vontade. Mas, por exemplo, frutas, tudo bem você não gostar, mas prova. Prova, experimento, claro que a gente chegou lá escorpião, essas coisas nem a gente quis, né? Mas, por exemplo, tinha uma fruta lá, que a gente estava na Singapura, aí aquela dragon fruit, né? Que é pitai, acho que é aqui. Isso. E aí eles nunca tinham visto, aí foram ver ali, vão provar, vamos. Não, é tão gostoso, mas provaram, não quero comer, tá tudo bem. Depois, durian, que a gente foi provar na Malásia. Então, o cheiro é horrível. Aí, é tipo... E o gosto também. Pior ainda. Eles não provaram, a gente provou. E isso aí é outra coisa legal que também vem com o aprendizado de valores, que é o exemplo, né? A gente está todo momento sendo o espelho deles. Eles veem a nossa reação para daí moldar o que eles vão fazer, né? E nesse dia do durian, foi assim, a moça insistiu, insistiu. Eu não queria, para falar bem a verdade, o cheiro estava horrível. O cheiro não dava vontade. O cheiro estava horrível, mas eu falei assim, cara, eu vou experimentar, porque tem duas criancinhas aqui me olhando. E se eu, a todo momento, falo para eles, é legal experimentar coisas novas, tudo bem não gostar, e de repente, naquela situação, eu falo, não, não vou comer. Que exemplo que eu estou dando, né? Então, eu fui lá, corajosa, comi o troço horrível, né? Mas experimentei, e eles viram, ah, legal. Ela foi, né? Não era esse negócio, era tão ruim que nesse a gente nem insistiu para escovar. Você chegou, eu não. Eu comi, nossa, com aquele gosto. Gosto horrível. Uma semana na boca. Tanto que essa fruta é proibida, entrar em ônibus, trem, avião, né? Só do cheiro. Mas tem um outro aprendizado também, que é muito importante para a vida, né? Que é a resiliência. A gente está aberto para outras coisas que não estão muito planejadas no nosso roteiro da viagem ou no nosso próprio dia a dia, né? Acontecem coisas que a gente não está esperando. Por exemplo, você ficar horas num avião esperando, num avião, horas no aeroporto esperando para o avião decolar, né? Para você poder entrar no avião. É um exercício de paciência. É claro que a gente tenta ali, às vezes, dar uma distraída, sempre com, às vezes, é eletrônica, às vezes, é joguinho, às vezes, é um livrinho, né? Às vezes, não tem mais o que fazer. E eles têm aprendido que... A ter paciência, que nem tudo vai acontecer no tempo deles. Às vezes, eles têm que entender que existe o tempo dos outros, né? No caso, o avião, que às vezes tem que pegar uma conexão e que tem um tempo que tem que ser esperado ali e está tudo bem. Acontece. A gente vai ter que aguardar isso, vai ter que esperar, ter essa paciência, porque hoje em dia, a vida está muito imediata para isso, né? Tudo acontece muito rápido, tudo é resposta na hora. É a velocidade da internet, né? Então, tem essas pausas e esse aprendizado que nem tudo acontece na hora e uma viagem longa, por exemplo, ah, você quer ir para a Disney, quer ir lá se divertir nos parques? Show! Mas você tem que pegar um voo que demora oito horas, você vai ter que estar no avião. Tem os sacrifícios, né? Que a gente faz. A vida é assim, né? Não é tudo, ah, eu quero isso, tá aqui na pausa. Então, eu tenho que aprender que existe um processo para atingir os objetivos deles e que muitas vezes isso não vai acontecer do jeito que a gente planejou. Por exemplo, ah, o voo atrasou, você vai ter que ficar mais duas horas esperando. Ou o avião, tipo, perdeu a conexão, teve que dormir uma noite numa cidade que não estava planejado, que já aconteceu com a gente, né? De ter que mudar o roteiro de viagem. Aí vem um outro aprendizado de um outro valor muito importante, que é a flexibilidade. Você se tornar uma pessoa flexível. Porque a expectativa é uma, a realidade é outra e nem sempre vai sair do jeito que você estava esperando. E problemas vão acontecer, perrengues vão aparecer e você vai ter que lidar com eles, você vai ter que ser flexível. Ah, não dá para comer isso, acabou isso, vamos comer aquilo. Não teve como ir fazer esse passeio que choveu, vamos fazer o outro passeio que dá para fazer em dia de chuva. E assim, só que a gente está entrando numa área aí de valores bem aprofundada, que merece, na verdade, um novo podcast, especialmente feito sobre como é legal a gente ensinar valores na viagem, né? Vamos deixar isso anotadinho aí para a próxima. Para fazer o próximo. O quarto, o valor, o valor não, o quarto motivo que por que é legal viajar com as crianças é porque fortalece muito a relação pais e filhos, pais e pais e irmãos entre eles, né? Então, você percebe que no dia-a-dia a gente está junto, mas a gente está junto naquela vibe assim do meu Deus, tenho que fazer lição, meu Deus, tenho que tomar banho, já comeu, já escovou o dente, bora lá, tem horário, amar tênis... Você vira um general, você passa o dia basicamente dando ordens, né? Se vocês já pararam para perceber como a gente a cada cinco minutos dá uma ordem para essas crianças e eles, né? Faz isso, faz aqui, arruma isso, arruma aqui. Até a gente se policiar a ser mais positivo e mais gentil com eles durante o nosso dia-a-dia. Mas na viagem é justamente o oposto. Por que você não tem tanto horário? Por que você não tem tantos compromissos e por que a vida está bem mais feliz? Mais light, né? Mais light, com alegria, com coisas novas, com um mundo uau, assim, o relacionamento fica muito mais gostoso, né? E assim, aí a gente está 24 horas junto, o que não acontece no dia-a-dia. Você está trabalhando, está na escola, aí leva para cá, leva para lá, tem atividades extras, futebol, dança, e aí você, tipo, a gente está 24 horas junto. E não é só um tempo, não é uma quantidade de tempo, né? De horas. De horas, é a qualidade do tempo que a gente está junto. Porque lá a gente está se divertindo, a gente volta a ser criança quando a gente está viajando. Sim, porque você está sem preocupações. Isso quer dizer que daí você tem mais espaço para falar bobagem, para conversar sobre as coisas que você não conversa, que não dá tempo de conversar durante o dia-a-dia com eles, para ouvir a historinha, para contar a historinha, para ver a formiguinha atravessando o caminho com uma folhinha em cima da cabeça. Você está com tempo para fazer as coisas que você não tem tempo durante o dia-a-dia. E para escutar mais eles, que às vezes não dá tempo, mas, por exemplo, a gente gosta muito de caminhar, de fazer caminhada, por exemplo, na praia. E aí, quando a gente vai caminhar com as crianças junto, e aí eles andam a falar e contar um monte de coisa. A gente nem consegue falar de tanto que eles querem falar. É, eles querem contar e que no dia-a-dia, às vezes, a gente não tem esse tempo. E ele começa a falar, tá, 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 mas vai fazer lição, vai estudar para a prova, vai se arrumar, porque daqui a pouco tem que sair para o futebol, tem que te levar na aula de não sei o quê e tal. Então, no dia-a-dia, a gente, às vezes, não consegue. A gente precisa ter esse tempo para escutar eles. E eles gostam muito quando vocês... Por isso que, o que acontece? O maior presente que você pode dar para o seu filho é a sua atenção. E no dia-a-dia, é complexo dar atenção a todo momento. A gente tem obrigações, infelizmente, né? Só se a gente fosse milionário e não precisasse trabalhar, e aí tudo bem. Você está lá 24 horas por eles. Mas na viagem, é isso. Basicamente, você está ali de ouvidos e olhos e tudo por eles, né? Então, é o que eles curtem. E daí a gente já entra no quinto motivo, né? Mas calma, deixa eu só falar. A relação de irmãos também, a gente vê que... Não sei se você tem filho único ou tem filhos... Mais filhos, né? Múltiplos, triplos, quádruplos, quíntuplos, quantos você tiver. Eles se envolvem mais entre eles porque, às vezes, no dia-a-dia... Ah, está brincando com um amiguinho na escola, está brincando com outras pessoas, né? Com o primo, com o vizinho. Mas aí, na viagem, só estão os dois. E a gente já reparou várias vezes que daí eles se conectam do jeito que não acontece, às vezes, em casa. Então, eles ficam super amigos, né? É, porque assim, às vezes, em casa, eles estão cada um no seu quarto, cada um fazendo a sua lição, cada um resolvendo os problemas da vida deles também, né? Sim, além de... E na viagem, às vezes, está todo mundo no mesmo quarto, eles estão juntos, estão se divertindo, estão dando risada. Volte-meia, eles dormem juntos, né? Normalmente. Nas viagens, né? Ou a gente dorme os quatro juntos no mesmo quarto, quase todas as viagens acontece isso, né? E esse bondo, esse laço que é feito na viagem é muito legal, porque eles começam a ter histórias em comum entre eles. Então, eles falam, ah, lembra aquele dia que a gente se matou de rir porque passou um carinha lá que estava descalço na rua? Aí eles... Eles começam a se... A relembrar as coisas... Tem as histórias em comum, né? Então, isso vai criando laços entre eles também, né? Sim, e entre o casal também é excelente, porque eles estão no momento deles e a gente consegue ter um break também. Então... Muitas pessoas valorizam muito a viagem do casal, a gente também curte, a gente faz de vez em quando, até deveria fazer mais viagens só do casal. Mas a gente tem tido vários momentos em que, principalmente, acho que depois dos cinco anos, que as crianças já ficam mais independentes, a gente tem tido vários momentos em que eles estão brincando e a gente está podendo conversar, tomar um vinho, fazer alguma coisa de adulto, né? Inclusive, tem hotéis que tem uma parte de recreação que é muito bacana, que as crianças curtem, não um depósito de criança. Eu pensava, vou largar os meus filhos lá e pego no final das férias. Infelizmente, tem pais que fazem isso. É, mas não é esse objetivo. Normalmente, você quer ir? Quer participar? Quer fazer alguma coisa que é divertido? Quer. Então, tá bom. Vai lá. E aí, a gente tem um tempinho nosso. Mas também, se eles não quiserem, está tudo bem e a gente fica os quatro anos. Certo. Então, dependendo do lugar que você vai viajar, tem essa possibilidade também de eles aproveitarem, por exemplo, em Barbados. Eu lembro que eles estavam no hotel que estavam fazendo, ali estava super feliz, estava fazendo uma camiseta, aprendendo a cultura. Então, um dos desenhos era a bandeira de Barbados. Aí, os golfinhos, né? Ou era tartaruga, não lembro do que eles viram lá. Fizeram vários desenhos na camiseta do que tinha de legal no país. Aham. E a gente teve um tempinho porque, inclusive, nesse próprio hotel aí de Barbados, tinha uma área que era uma piscina só de adultos. E a gente não tinha conseguido ir ainda. Então, no momento que eles estavam lá na recriação, a gente falou, ah, vamos dar um tempinho para curtir a piscina dos adultos. E foi super gostoso. Então, a viagem faz isso. Ela faz com que os laços de todos os membros da família fiquem bem apertadinhos. A gente volta sempre se amando mais e se curtindo mais, porque todo mundo fica leve. Todo mundo fica mais relaxado e acaba se divertindo mais, né? E o último motivo por que é essencial você viajar com seus filhos, é o mais divertido, chama diversão. Por que é divertido viajar com criança? Ah, na real, assim, a gente volta a ser criança, né? Tem coisas que, às vezes, quando você não tem filhos ainda, você, às vezes, não se permite fazer algum tipo de coisa. Mas quando você está com eles, você tem uma desculpa, entre aspas. Então, eu até brinco, porque a gente volta a ser criança também. Então, conforme a idade deles, a gente vai se divertindo junto. Por exemplo, ah, você vai para a Disney, você vai nos brinquedos mais simples, até as montanhas russas mais radicais, conforme eles vão crescendo. Nessa última que o Alex queria em todas as montanhas radicais lá, montanha russa, vamos junto. E a gente se diverte, dá risada. Então, teve um tempo que algumas que a Alice, por exemplo, não podia ir, daí você foi em outras atuações com ela. Então, eu fiquei com a Alexa ali na fila, às vezes tem fila grande. Mas a gente ficou conversando, se divertindo, dando risada, contando piada, né? E depois, há um pouco de medo ali. Será que vamos? Será que não vamos? Será que vai dar? Será que não vai dar? Mas aí a gente está conectado, a gente está se divertindo, e aí a gente foi na montanha russa, foi demais, foi muito legal. Nós dois saímos, nossa, que demais, vamos de novo, vamos de mais uma vez. Então, a gente se diverte junto, né? A gente se conecta também. É um pouco misturado o motivo anterior com esse motivo da conexão. Mas acontece muito, eu acho que fica mais divertido também porque a gente dá uma baixada no nosso ritmo de viagem. Eu lembro quando a gente, só nós dois, a gente queria fazer e acontecer. E, meu Deus, a gente tem que ver o tal ponto turístico, outro ponto turístico, outro ponto turístico. E as nossas viagens eram um pouco corridas e a gente estava marcando o xizinho em tudo, né? Botando uma bandeirinha lá em todos os pontos turísticos. E hoje, com criança, a gente não tem mais como fazer isso. Eles têm o tempo deles e a gente tem que diminuir. É o tal do slow travel mesmo. Tem que diminuir, tem que fazer um passeio de manhã, daí um outro passeio à tarde. Não dá para enfiar a mão de coisa. E isso deixa um pouco mais divertido. Porque você começa a sair da correria e entrar no modo, uau, não tinha reparado nisso. Então, até destinos que a gente já tinha ido e depois voltou com as crianças, o nosso olhar para a cidade foi completamente diferente, né? Eu posso dar um exemplo aqui. Barcelona, a gente foi sozinhos e depois a gente foi com eles. E era outra Barcelona para nós, né? Porque foi mais tranquilo e a gente conseguia... Conseguia não, né? A gente também conseguia, mas foi tudo mais devagar, tudo mais curtido. E daí dá tempo de ver esses pequenos detalhes que na correria, às vezes, de você estar sendo turista, só você não repara, né? É, a gente parar no parque lá que tinha um... Era Parque Guel, acho que... Não lembro o nome do parque lá. Que tinha um parque... É, em Barcelona. Não, em Barcelona, que daí eles ficaram brincando. E a gente tinha passado por lá, mas passado eu saio daquele negócio de bater ponto mesmo. Parece o War, que você tem que ir colecionando os lugares, né? Então, a gente foi lá e daí a gente sentou e começou a ver... Pô, que bacana, tem essa área aqui. Tem coisa que a gente nem tinha visto da outra vez. Eles ficaram brincando e a gente olhando e observando o lugar, assim. Então, te dá uma outra perspectiva, né? Te deixa um pouco mais tranquilo. Te deixa um pouco mais relaxado. Então, você consegue aproveitar, às vezes, um pouco mais daquele lugar e não ficar só... Ah, então, é isso aqui? Tá, tchau. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. É, o que às vezes acontece também, que também já mistura com ali a parte de cima do aprendizado, é algumas coisas que você não tinha reparado e você vai até querer ensinar. Você aprende junto, né? A gente teve todos esses museus da ciência ou, às vezes, alguns passeios de tour guiados. A gente aprendeu junto com eles, né? Então, foi bem mais divertido. Eu, sem dúvida, acho que as crianças deixam... Outra coisa que a gente não percebe, mas eles falam com todo mundo, né? Saem falando e, às vezes, você adulto já é mais reservado, você já não ia conversar. Ou a criança abre portas, alguém vem e fala assim, Ai, que olhos lindos. Ai, que criança mais fofa, mais linda. Aí você já começa a conversar com o local. Então, as crianças, elas também abrem portas pra comunicação, que, às vezes, a gente, como adulto, já é mais reservado, já não fala, já não chega e tal. Então, eles são... Nos próprios hotéis, no restaurante do hotel, o garçom vem falar e faz brincadeira com eles e tal, e se diverte, daí você pergunta alguma coisa da cidade, do país, eles contam histórias também, né? Então, é muito bacana que você tenha ainda outros aprendizados ali da própria cultura local. Muito, muito show. Então, vamos recapitular? Vamos lá. A gente gosta muito e acha essencial, necessário, imprescindível você viajar com seus filhos, por quê? Faz bem pra você, faz bem pro aprendizado escolar deles, faz bem pro aprendizado de valores deles, você pode trabalhar muitos valores, a gente falou alguns aqui já. Você consegue apertar bem os laços entre os familiares, entre os irmãos, entre você e os seus filhos, entre você e o casal, né? Você e o marido. E o último é se divertir. É muito divertido viajar com crianças. Eles estão todo momento rindo. É muito engraçado, porque criança tem riso fácil, né? Qualquer coisa é engraçadíssimo. Então, tem cinco motivos aí excelentes pra você reservar a sua passagem nos próximos feriados, pra você ir atrás e botar a viagem como prioridade na sua vida. É necessário. E não deixar ir passando, porque voltamos a falar, a gente não quer aterrorizar, mas acontece, que você só tem 12 verões com seus filhos, né? Enquanto eles são crianças. E esse lado esponjinha deles é muito forte do 1 aos 3, e depois até os 7 diminui um pouquinho mais, mas também é muito forte. Então, o aprendizado de quase tudo na vida de uma criança é até os 7 anos. Depois vai diminuindo dos 7 aos 14, já vai numa velocidade muito menor. Então, por que não apresentar as maravilhas que o mundo tem pros seus filhos, né? Eles com certeza serão cidadãos muito mais preparados aí pra o que der, o que vier. E mais respeitosos, mais flexíveis, mais... É, porque o mundo parece um chavão, né? O mundo globalizado, mas eles têm que estar preparados pra esse mundo, né? Então, a viagem te prepara desde o início em várias coisas que a gente falou aqui hoje, vão ajudar eles a se prepararem pra no futuro estarem aí um passo na frente dos demais aí, pra conseguir ter sucesso na vida. E é engraçado que eu acho que hoje a gente, nós dois somos viajantes assim, que prezamos muito isso, porque isso veio dos nossos pais. Tanto os meus pais quanto os pais do André priorizavam viajar em vez de comprar um carro novo, em vez de, sei lá, gastar dinheiro com outras coisas que não eram... Na teoria, a gente brinca muito, mas brinca falando sério que as melhores coisas da vida não são coisas, elas são momentos e a gente é realmente colecionador de momento aqui em casa. Todo o dinheiro que foi investido em viagem, a gente sabe que vai ser... vai retornar com... Não, ele já retorna no momento, né? O aquário com o motivo 5, que é diversão. Mas vão ter outras coisas que pro futuro das crianças vão ser... É, é um investimento. Realmente, não existe realmente gasto com viagem. Qualquer gasto que você tenha com viagem é um investimento. E se você mudar a tua mentalidade e pensar assim, você vai ver que você tá investindo no futuro dos seus filhos e na tua própria vida, né? Porque a gente, com certeza, seremos velhinhas mais felizes. Lembra, meu velho... Não lembra, a gente vai continuar a viagem. Aquele dia que nós vamos, não sei aonde, fazemos não sei o quê... Não, mas a gente vai continuar... Será que a gente vai ser aqueles velhinhos que vão pular de bungee jump? Não sei se pular de bungee jump, mas continuar viajando com certeza. Fazer um parasail e um topo. O bungee jump fica muito radical, né? Chega e depois vem com as costas tudo quebrada. Ai, quebrinho, tá? Ai, ai... Mas é isso aí, pessoal. Por hoje é isso aí, tá bom? Não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo, de compartilhar com mais gente que quer viajar, aprender a viajar sem custo, né? Sem pagar passagem e ter mais experiências com a sua família, né? Correcionar momentos com a sua família. É isso mesmo. E se você tá curtindo os nossos bate-papos aqui contigo, recomenda pra um amigo seu, vem conversar com a gente, deixa nos comentários. A gente gosta muito de saber a opinião de vocês, porque aqui hoje a gente tá falando com uma câmera, né? Mas eu tenho certeza que vocês do outro lado sentiu alguma coisa e se inspirou um pouquinho com as nossas histórias. Então deixa a gente saber aí que a gente vai ficar muito feliz. É, conta qual dos motivos aí que você achou mais legal, tá bom? Valeu! Tchauzinho! Até a próxima! Tchau!